Campeão nacional de marcha picada, cavalo júnior, é Boots PKR. Campeão nacional de marcha picada, cavalo júnior, é Boots PKR. Campeão nacional de marcha picada, cavalo júnior, é Boots PKR. Campeão nacional de marcha picada, é São João Apipucos do Monteiro. Campeão nacional de marcha picada, cavalo júnior, é Boots PKR. Um filho de elfo do Porto Azul na mulata da Pedra Verde. Criação e exposição de Gustavo Tavares de Barros Monteiro, Aras Monteiro, Recife e Pernambuco. Apresentado pelo Raul. Reservado o campeão nacional, cavalo júnior, marcha picada, é Pintor do Monteiro. Filho de elfo do Porto Azul na Atenas da Exótica. Criação de Gustavo Tavares de Barros Monteiro e exposição de Sandro Baleiro Cardoso Davi, Aras SD, Jacaraci, Bahia. Apresentado pelo Rafael. Campeão de marcha picada e campeão cavalo júnior maior, Barba Negra do Olimpo. Filho de Iraque Pontal na Bailarina 12 de Outubro. Criação de Paulo Henrique de Albuquerque Barros e exposição de Carolina Santos Teixeira, Aras Alegretti, Aramari, Bahia. Campeão de Marcha Picada e campeão cavalo jovem, perfume do Monteiro. Criação e exposição de Gustavo Tavares de Barros Monteiro e exposição de Gabriel Bordão de Abreu Duarte, Aras Baipendi, Minas Gerais. Um filho de elfo do Porto Azul, Nalíria Favatinga. Apresentado pelo Marlon. Reservado campeão cavalo jovem, marcha picada, Ébano CSVB. Filho de seu Chico Tande, na Aurora Café. Na Cabeuna da Lapinha. Filho de seu Chico Tande, na Cabeuna da Lapinha. Criação e exposição de Oscar da Silva, Vilas Boas, Fazenda Alasão, São Gonçalo dos Campos, Bahia. Apresentado pelo Lucas. Campeão de Marcha Picada e cavalo jovem maior, Énobre do Pachamama. Filho de elfo do Porto Azul, na Nordeste Aeromoça. Criação de Gustavo da Costa Reis Carneiro Leão. Exposição de José Alberto Santos Venceslau da Silva, Aras Arena, Gravatá, Pernambuco. Apresentado pelo Alexandre. Campeão Nacional, Cavalo Jovem, Maior, Marcha Picada. É jogo de passatempo. Filho de elfo do Porto Azul, na Essência de Passatempo. Criação de Eduardo Pinheiro Campos Filho. Exposição de Fábio Fioravante Ragazzo, Rancho Capivari, Capivari, São Paulo. Apresentado pelo Xandão. Reservado o Campeão Nacional, Cavalo Jovem, Maior, Marcha Picada. É Jarrão Galopante. Filho de Yate de Alcateia, na Garota JFS. Criação de Marcos Antônio Peçanha Barreto. Exposição de Bruno Gregg, Fazenda Rodrigo Gaúcho, Araruama, Rio de Janeiro. Apresentado pelo Leonel. Campeão de Marcha Picada e Campeão Cavalo. É Ouriço do Monteiro. Um filho de Elfo do Porto Azul, na AMS Flor de Lis. Criação de Gustavo Tavares de Barros Monteiro. Exposição de Nilsson Santos Souza, Aras Escuro, Limoírio, Pernambuco. Apresentado pelo Gilberto. Reservado o Campeão Nacional, Cavalo Marcha Picada. Encantado do Vale da Alegria. Filho de Poderoso da Pedra Verde, na Glória Formoso 2S. Criação e Exposição de Eduardo Rogério de Araújo Mendes. Aras Vale da Alegria, Teresina Piauí. Apresentado pelo Queijão. Campeão Nacional, Cavalo Maior, Marcha Picada. É BMW de Mairi. Filho de Herdeiro do Minato, Nanája de Mairi. Criação de Diógenes Pedreira Coim Moreira. Exposição de Leandro Reis Almeida, Ara Sucupira, Nova Soura e Bahia. Apresentado pelo Douglas. Campeão de Mairi. Campeão de Macha Picada Cavalo Adulto, Argos de Mairi. Campeão de Macha Picada Cavalo Adulto, Argos de Mairi. Campeão de Mairi. Filho de Amado Ipê, na Galiléia da Cavalgada. Criação de Diógenes Pedreira Coim Moreira. Exposição de Leandro Reis Almeida. Ara Sucupira, Nova Soura e Bahia. Apresentado pelo Flávio Campeão, cavalo adulto, marcha picada Ingo do Cavaleiro Filho de Elfo do Porto Azul, na garça da Pedra Verde Criação de Rodrigo Castanheira Quintiliano Exposição de Nilson Santos Souza, Aras Escuro Limoírio Pernambuco Apresentado pelo Ronaldo Campeão, cavalo, campeão de marcha picado E campeão, cavalo adulto maior Timoneiro da Riocom Filho de Elcidio do Porto Azul, na Olimpíada da Riocom Criação de Riocom Fazendas Reunidas Rio de Contas Limitada Exposição de Condomínio Timoneiro da Riocom Aras Pichaó, Moreno Pernambuco Apresentado pelo Jó Campeão de marcha picada e campeão, cavalo sênior É Baraque do Kelner Filho de Elfo do Porto Azul, na Paloma del Júnior Criação de Marcos Antônio Kelner Fontes Exposição de Alain Pierre Peninga dos Santos Aras Peninga, Alcobaça Bahia Apresentado pelo Pedro Reservado o campeão Cavalo adulto maior, marcha picada 0-1 da Baviera Criação de Valderipio Cavalcante Júnior Exposição de Marcial Fernando Pocopete Fazenda São Jorge Jundiaí, São Paulo Um filho de Quixote Búlgari, na Índia do Clã Padrão Apresentado pelo Neném Reservado o campeão, cavalo sênior, marcha picada A Cartucho do Apipucos Filho de Mogno da Pedra Verde, na Karen do Auro e Verde Criação de Alexandre Saraiva de Moraes Exposição de Condomínio Cartucho do Apipucos Aras Porto da Serra e Aras Vale das Paineiras Apresentado pelo Marcelo Pode sair na ordem aí da numeração Pode sair na ordem Pode sair na ordem aí